Os Baixa Renda é um espetáculo que busca comicidade em figuras que são populares. Eu faço dois personagens. O primeiro é o seu Mário, um aposentado que foi mineiro. O segundo é um DJ chamado Let's Go. Eu faço a Sharon Stone e a Susamara. A Sharon Stone é uma travesti, pela família não aceitar, então ela foi pra capital, trabalhando na noite. E a Susamara é uma mãe de família que nasceu no morro. O grande sonho dela é ser Miss.